Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindos ao canal. Muitas pessoas falam, Capofo, eu quero loja, eu amo loja, sou viciado em loja, quantas lojas eu posso colocar no meu videogame? Galera, você pode colocar um monte de loja no seu videogame. Especificamente, eu vou colocar uma loja que ela é muito famosa, desde lá do desbloqueio, ela é uma das mais famosas, e ela é uma loja que já é descontinuada, mas a galera gosta muito dela, que é a Thanos Store. Ela já foi descontinuada, mas a galera baba por essa loja. Bom galera, todo mundo sabe que eu gosto de utilizar o pendrive, mas Capofo, eu posso baixar direto do videogame? Pode galera, mas eu gosto de colocar no pendrive, passar para o videogame e deixar tudo guardadinho aqui no pendrive. Onde que eu encontro materiais para o PS3, videogame, barato, aí eu sei que você tem um monte de videogame aí, é na Amazon galera, eu vou deixar o link da Amazon, e a Amazon está com descontão. Se quiser mudar para os videogames de novas gerações, também é na Amazon. A Amazon é uma loja já conceituada, e é uma loja que entrega com segurança. Coloquei meu pendrive no PS3, eu vou formatar ele como FAT32, para que o Playstation 3 reconheça. Seu pendrive já está formatado em FAT32, você não precisa ficar formatando toda hora, é só colocar os arquivos. Eu vou formatar aqui para a galera que está chegando agora e não entende muito. Então vou formatar meu pendrive, vou iniciar a formatação, formatação com sucesso. Eu vou deixar dois arquivos aqui para você, a loja e o fix da loja, porque sem o fix, ela não vai aparecer na sua XMB. copiar esses dois arquivos, copiar, abrir meu pendrive, meu pendrive é esse daqui, eu vou abrir e vou colar. Ejeta o pendrive para não corromper os arquivos, você pode ejetar o seu pendrive. Pronto galera, já coloquei meu pendrive no PS3, você vai ativar o ativo, você vai vir em Package Manage, Install Package Filer e Standard. Pode notar que tem dois arquivos, você sempre começa por esse daqui, eu vou clicar nele, que é a loja, é rápido galera, rápido, fácil. Pronto galera, segundo arquivo, volta para Package Manage, Install Package Filer e Standard, coloque o fix, fix é muito importante. Pronto galera, apareceu aqui para mim, se para você não apareceu, você desliga e liga o seu videogame, que ela vai aparecer, você vem aqui, liga e desliga o seu videogame. Olha galera, como ela é uma loja antiga, descontinuada, mas a galera ama, porque é tudo fácil nela, games, tem os jogos de PS3, tem as 14 mil licença, tem jogos de PS1, PSP, tem os jogos BR, tem os jogos demo, tem as DLC, jogos completos, jogos BR, todos os jogos traduzidos, ou legendados em português, não sei se tem muitos traduzidos, mas tem vários legendados, aí em português. Então a galera ama isso, Retro Games, também tem aqui a parte de Retro Games, então tem todos os aplicativos, jogo PS1 Classic, aqui, às vezes você sai procurando muito aplicativo, e eles estão aqui, está tudo aqui, não posso entrar muito em detalhe, porque você sabe das regras, então os aplicativos, tem até a PKGI, etc, então é isso, espero que tenham gostado, qualquer dúvida, se quiser entrar no canal de membros, ajudar o canal, fortalecer o canal, mas a melhor ajuda que você pode me dar agora, é deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Bom galera, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, espero que você se inscreva nesse canal, ative o sininho, e obrigado por você estar aqui, você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, você que já está aqui já há um bom tempo, já me conhece, ó, brigadão por ter passado esses três anos comigo aí, eu dei uma assumida galera, motivos pessoais, trabalho, mas eu prometo para você, que eu vou estar sempre gravando aqui no canal, porque esse é meu hobby, eu gosto muito de videogame, eu gosto de estar aqui com você, valeu, um forte abraço, e até daqui a pouco no próximo vídeo, eu acredito que o próximo vídeo vai sair logo, tá saindo, olha, tá quentinho o vídeo.